Ouvinte nosso diz ter levado o carro numa oficina para uma revisão e o mecânico colocou no orçamento a troca do óleo do câmbio manual. O dono do carro consultou a concessionária da marca e ela disse, não é necessário a troca deste óleo. Aí ele nos consultou e a nossa resposta foi a mesma, não se troca o óleo do câmbio manual do seu carro. Aliás, de carro nenhum. E o mecânico então retrucou que esse Boris não entende coisa nenhuma de automóvel, onde já se viu um óleo funcionar centenas de milhares de quilômetros a vida inteira de um automóvel sem necessidade de substituição, é claro que ele não vai aguentar a parada. E o mecânico, para assustá-lo ainda mais, pediu ao dono do carro para assinar um termo, isentando-o de responsabilidade se tivesse algum defeito na caixa. E para fechar com chave de ouro, ainda perguntou para ele se a caixa quebrar o Boris paga?